Oi gataas, tudo bom? Tô animada hoje, por quê? Porque a gente vai ficar diva e vai fazer uma limpeza de pele maravilhosa Pra gente ficar com a pele super slim Não, não é slim a palavra certa Super, super? Não sei Ai, Amanda, hoje eu tenho um encontro Marquei um encontro com o crush Eu vou sair com as amigas, quero arrasar E a minha pele não está muito legal Hoje eu vou te ensinar uma limpeza de pele caseira Que você pode fazer que vai ficar linda E olha só, as dicas estão maras Então vem acompanhar esse vídeo comigo Primeiro passo a gente vai fazer o quê? Tirar a maquiagem, gente Lembra de tirar com o demaquilante Eu tô... Me maquiagem toda cagada, gente Porque eu tô o dia inteiro assim Eu tô vendo ali na câmera que eu tô com blush Tipo, parece que eu levei duas chineladas, né? Não tem problema, é a vida Bom, vamos tirar toda a maquiagem com o demaquilante Bonitinha Um demaquilante caseiro super legal Que você pode fazer É com óleo de coco Pega óleo de coco puro e passa na sua pele Ou você pode fazer um demaquilante Vou ensinar uma receitinha mara Pra fazer esse demaquilante Você vai precisar de soro fisiológico, tá? Eu peguei mais ou menos um potinho Com metade do soro fisiológico Óleo de coco Então o que eu fiz foi pegar Três colheres de óleo de coco E colocar no soro fisiológico Depois eu coloquei alguns pumps De sabonete líquido Se você tiver sabonete líquido pro rosto Melhor ainda Tá? E quando você usar É só você mexer Porque ele fica um demaquilante bifásico, né? E ele funciona muito bem, gente Olha só pra vocês verem Como ele tira toda a maquiagem É incrível Faz super bem pra pele também Depois a gente vem tirando Toda essa make Deixa a pele limpinha, tá? Pele limpa Aí o que a gente vai fazer? Precisa fazer uma receitinha Pra gente fazer uma Esfoliação mais punk na pele Vai pegar o que? Bicarbonato de sódio Ó Tem esse aqui meu Pacotinho mesmo Aí você coloca assim na mão E aí você vai pegar espuma de barbear Isso mesmo É, eu sei que é meio louco Você vai colocar em cima Do bicarbonato de sódio Aí você coloca a espuma Faz tudo na mão mesmo, gente E vamos passar no rosto Ó Uma coisa importante Não passa perto do olho, tá? Depois que você esfregou bem O seu rosto Assim, movimentos circulares E a gente vai enxaguar E eu já volto Voltei Olha só, gente A pele já fica Maravilhosa Agora Pra deixar a pele ainda mais limpa E esfoliar também A gente vai fazer o que? Você vai pegar gases Sabe essas gases Que a gente usa em machucado? Quando você é criança Que você cai A mãe vai lá e passa Metiolato Que arde Quer dizer, não arde mais, né? Porque antigamente ardia Aí você passa E coloca gases Então é isso que você precisa Só da gases Não do metiolato Enfim, gente Aí você vai molhar a gases Numa água quente Peguei um pouquinho de água Não é quente, quente É água morna Assim, tá? Molhou E daí você vai vir No seu sabonete Para o rosto Ó, coloquei um pouquinho De sabonete Aqui Tá pingando Aí a gente vai Lavar a nossa pele Com sabonete E a gente vai esfregando a gases Na pele Porque isso vai fazer com que a pele Ela seja esfoliada Então toda essa camada De pele queratinizada Que a gente tem Ela vai saindo, sabe? Na pele mais grossa Então nas áreas que você tem mais cravinho Por exemplo, no nariz Que é uma área que a gente tem bastante cravinho No queixo Você dá uma boa esfoliada, tá? Bom, depois que eu esfoliei toda a minha pele Vou mostrar para vocês como é que ela estava Vocês podem observar Que eu tenho várias manchinhas de espinha Tenho algumas espinhazinhas bem pequenininhas Mas o meu maior problema são cravinhos, ó Principalmente nessa área do nariz Como vocês estão vendo os pontinhos pretos Não tem muito, confesso para vocês Já teve piores Mas eu tenho bastante manchas O que eu fiz, gente? Eu peguei uma bacia dessa grande Coloquei camomila Fiz um chá de camomila, tá? Com água bem fervendo Estão vendo o vaporzinho que está saindo? Então, esse vapor que vai ser O nosso chá O que você vai fazer? Você vai pegar uma toalha, assim De banho, igual uma maluca mesmo E você vai enfiar a cara Naquele vapor E você vai colocar a toalha Para o vapor, tipo, não evaporar E pegar em todo o seu rosto E você vai deixar agindo Por uns 20 minutinhos, tá? Quanto mais tempo você deixar Mais os cravos vão sair E mais a sua pele vai ficar molinha Então, é incrível, gente É imprecisivo você deixar agindo Esse vapor, tá? Quando a água já estiver morna Você pode pegar um algodão também E deixar, assim, sobre a pele Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esterilizar A nossa... Os nossos materiais Eu vou estar usando este Negocinho de fio dental, gente Ele é muito bom Você compra em mercado E também, se você não tiver Você pode pegar um grampo de cabelo Você vai esterilizar, então Com álcool, tá? Como eu estou fazendo Para você usar na sua pele Depois que você esterilizou Agora é só você tirar Todos os cravinhos Primeiro eu comecei Com esse fio dental, né? Então eu fui como se fosse Passando em todo o nariz E os cravinhos Eles vão saltando, gente É importante você Sempre esticar a sua pele Aonde você for passar Mas lembrando que Se doer e se machucar muito Você não deve fazer Não deve forçar, tá bom? É muito bom Para tirar os cravos Mas a sua pele Ela tem que estar bem molinha Para que os cravos Eles saiam Depois eu peguei O grampo de cabelo Ó, você vai passando assim E ele vai saindo Todos os cravinhos, gente Parece mágica É incrível Olha só Vocês estão vendo? Dá um nojinho, né? Mas não Mas é Vem a vida, gente Tava na minha pele Fazer o quê? Antes fora da pele Do que dentro, né? Então sem nojinho E você vai tirando E vai soltando Todos os cravinhos É maravilhoso Essa dica Maravilhosa mesmo Agora que a gente Fez toda a limpeza A gente vai passar O ovo Calma, não desespera Eu fiz uma misturinha Que vocês vão ver agora Para essa mistura Eu peguei Uma clara de ovo Tá? Então você pode pegar A clara Assim Separa, né? E eu coloquei Uma colherinha De curry Como se fosse Uma hidratação E ele vai ajudar Também A fazer um lifting Na pele Essa clara de ovo Ela é incrível Então a gente vai aplicar No rosto Não tem nojinho, gente Pode ir na fé Não se preocupa E daí você vai esperar Uns 15 minutinhos Para secar, tá? Porque ele vai secar Daí a gente vai ver o resultado Bom, agora a gente tem Que esperar secar Fica quietinha aí Depois que agiu Por mais ou menos Uns 15 minutos Ela já ficou durinha Vocês estão vendo? Agora eu vou lavar A minha pele Vou só enxaguar Com água E daí Eu senti necessidade De fazer mais uma receitinha Com argila Tá? Então para fazer essa receita É só você comprar Argila Própria para o rosto Tá? Você encontra em loja De cosméticos Ou em farmácia E eu misturei Com leite de coco Que faz super bem Para a pele também Então eu fiz Essa misturinha De argila Com leite de coco E eu passei assim Toda a minha pele Fui passando E eu deixei agindo Por mais 10 minutinhos Só se você sentir necessidade Eu senti Precisava de mais um Um tchan Para secar ainda mais As espinhas Que eu tinha pequenininha Para tirar um pouco Mais os cravinhos Então você espera agir E depois você enche a água Terminamos Na verdade Calma Não terminamos Sem passar o protetor solar Agora né É importantíssimo Mesmo que for a noite Passa o protetor solar Pelo amor de Deus Você vai passar Ó a promessa de Mindin Você vai passar hein Você pode passar o hidratante Também se quiser Vou passar esse protetor aqui Mas gente Não esqueçam do protetor Gente Vocês tem noção A sensação que eu estou na pele Assim de pele Limpa Sabe? E olha Ela fica um pouco vermelhinha Mas é normal Tá? Não se preocupe E agora é só você soltar seu cabelo Você já tá diva Calma Faz a maquiagem aí Antes de você desligar esse vídeo Você vai me seguir no meu Instagram Que é a Romana Domenico Para participar desse sorteio Tá bom? Um beijo Tchau Tchau